E aí, lad? Cara, eu estou muito nervoso do que eu falei pra galera. Hoje, no mínimo, eu quero sair daqui com 50 reais. Ah, tá bom. Não aceito menos que isso. O máximo é os que entam e ver você chorar. Quero ver você triste, Cid. Me desculpa. Ó, vou te falar a verdade. Se você me tirar 50 reais, você já vai ser o candidato que mais tirou dinheiro de mim. Olha aí, ó. A meta é essa, mano. A meta é essa. A gente treinou hoje, seriamente, pra isso. Eu vim preparado. Não tem o que perder, né? Não tem o que perder, cara. Porque os dois primeiros zeraram. Vieram com uma banca aqui, viu? Os caras vieram com uma banca. Ah, vou tirar 500 do Cid. Ah, o Cid vai mamar. Ah, que não sei o quê. Os dois vieram com uma banca absurda. E os dois se ferraram, né? Então, agora é o nosso momento. Acabei de ler, inclusive, no chat o comentário. O apresentador é muito bonito. Obrigado. Obrigado, obrigado. Obrigado. Bom, o negócio é o seguinte. Lodi, como é que isso? Pra galera que não te conhece, se apresenta aí também, né? Explica aí o que você fala na internet, canal do YouTube e tal. Todos os flancos onde você trabalha. Pro pessoal que não te conhece, começar a te conhecer. Bom, eu sou o Lodi, eu falo sobre cultura pop e hip-hop, trabalhei no Omelete um período, aí depois eu pedi demissão, tô na minha carreira solo agora aqui e vou tirar meu décimo terceiro, se Deus quiser, das costas e do bolso do Cid com a ajuda de vocês. Então, ó, cola aí com a gente que a gente passa de ano juntos. Não, não sei não, hein? Não sei não, hein? Não sei se eu tô gostando dessa história, não. Bom, eu tô dando uma olhada aqui, ó, nos tweets que a galera, nos RTs, né? Que a galera deu pra te ajudar. Porque você viu lá no comecinho, né? Eu nem te falei isso, mas acho que você já meio que sabia, né? Aham. Tá, então tinha aqueles RTs. Quanto mais RT, pum, você alcançar, mais ajudas você conseguiria ganhar dentro... Dentro... Meu português hoje não tá legal. Dentro do programa. Eu estou dando uma olhada aqui... Hum... Lodi Comics. Você, se a gente somar 212 mais 16 RT comentário, Você está próximo de conseguir duas ajudas. Precisa de mais RT. Pô, galera. Ajuda aí. Bora dar RT. Ah, exclamação RT aí no chat pra chegar no tweet. Exclamação RT. O chat tá na mão de vocês. E o chat tem um papel muito importante aqui, né? No 5050, por causa de duas coisas. Toda pergunta que eu fizer, ao mesmo tempo, vai aparecer uma enquete pra vocês aí na tela. E aí vocês votam, né? A galera vota junto. E se o Lodi Comics precisar de ajuda, a única ajuda possível, é você confiar no chat. O maior medo do streamer. Ah, eu vou falar que esse não é meu maior medo. Porque eu vou confiar nessa galera aí. Porque já que o rei não vai virar humilde, a gente vai fazer o humilde virar rei hoje. Tá, tá aí. Então, galera, pode vir junto comigo. Pode vir, que a gente vai fazer um churrasquinho com esse dinheiro, cara. Tá, vai lá. Já tá preparando churrasco, se for, né? Me convida também, que daí... Eu já pago aí também, já vou incluso, já... Até quando eu perco, eu quero ganhar. É, o cara é ligeiro, é ligeiro demais, mano. O cara, além de eu estar sufocando pra ganhar o dinheiro do churrasco, ele ainda vai participar do churrasco. Fogado, né? Aliás, parabéns, Cid, pelo layout todo aí. Eu vi a primeira com o Pedro, a do zero. Porra. Tá, parabéns aí, mano. E vou te falar mais, né? O parabéns não é nem pra mim, né? O parabéns é pra galera do chat. Porque tudo que a gente faz aqui, esses programinhas aqui que a gente inventa, pra fazer um conteúdo um pouquinho diferente aqui na Twitch, né? São de talentos da nossa comunidade, cara. Que sabe tudo, programação e os cacetes, o cara sabe tudo. Então, é essa galera que manja, né? De verdade. Bom, vamos lá? Vamos começar? Tá preparado? Ó, eu adicionei pra você aqui duas ajudas, tá? Lua de Comics. Show. Você quer que eu te chame pelo seu primeiro nome? Pedro? É, só Lodi é melhor. Só Lodi, tá bom. Lodi. Só Lodi, não vou chamar de Pedro, então. A galera vai se assustar aí, vai falar, pô, mano, é nerd, vou sair fora. Então, mantenha ali, deixa eu ganhar esse... Aliás, vim com a minha camiseta da sorte, tá? Vim aqui, ó, com a camiseta da sorte. É, da Shakira com Akira. Então, tipo, junta as duas coisas aí. Shakira com Akira. Não tem como dar errado. Então, vamos lá. Lodi, tá na tua mão. Vai. Vamos ver, vamos ver. Categorias do Lodi, eu escolhi aqui com sabedoria, né? São 14 categorias, algumas novas, algumas também que fizeram sucesso na semana passada. Então, a gente vai vendo o termômetro do chat, né? E vai montando. Ah, tranquilo. Você não vai entrar na minha mente hoje. Eu vi que você entrou facilmente na mente dos jogadores aí. Eu vim preparado, Fih. É, essa é a minha especialidade, Lodi. Fique você sabendo que a internet é o meu ratinho de laboratório. Ah, eu faço o que eu quero. Então, vamos lá. Categorias na tela, você vai escolher cinco. Toma. Categoria Rock Wings. Categoria Reality Show. Temos Religião, Cinema, Spider-Man, Dinossauros, Futebol, Literatura, Biologia, Guerras, História do Brasil, Capitais, Política e uma categoria que fez muito sucesso semana passada, Alienígenas. Então, você tem que escolher cinco e aí eu vou escolher outras cinco pra tentar te derrubar. Fechou? Fechou, mano. Tá na tua mão. Escolhe uma aí. Tá, eu vou de Rock Wings. Ah, você é roqueiro? Ah, cara, todo mundo tem um passado aí, né? Passado emo, provavelmente. Todo mundo tem um passado aí. Tá aí, vamos ver. Deixa eu ver mais o que. Isso tá uma pergunta de Blink. Pô, se cair uma pergunta de Blink, eu tô legal. Olha lá, tá falando. Green Day, pode chamar aí. Aí, aí, vamos ver. Vou colocar aí também futebol. Futebol, eu gosto de futebol. Não. Ué. Mas eu tô na tática aqui. Ué, ai, existe uma... Eu tô na tática aqui. Ai, existe uma tática por trás. Sim, você tá achando que eu tô escolhendo as que eu manjo? É onde eu vou entrar na sua mente. Ah, gostei. Temos um desafio interessante aqui. É. Já gostei. Legal, legal. Vamos lá, vamos lá. Deixa eu ver. Religião. Religião, tá. Só pra saber aqui qual é a sua religião. Cara, eu acredito que a gente veio de algum lugar, né? Então, tipo... Tá. Isso já é uma religião, já. A gente vem de algum lugar aí. Eu não tenho nenhuma religião específica. Tá, tá. Mas existe uma força maior. Porque é muito melhor você pensar que existem outras pessoas fora do mundo do que você tá sozinho nele, né? Porque é triste você tá sozinho, né, cara? Num mundo desse tamanho, saca? É bom imaginar que tem alguns deuses aí, cara. Porque se você estiver sozinho é triste demais. Nossa, você meteu uma frase da Marge Simpson agora, falando com a Lisa. Foi quase a mesma coisa. E você tocou meu coração. Religião. Selecionei. Religião. Já foram três. Certo. Um reality show. Reality show. Tá. Reality show. Beleza. Beleza. E Spider-Man. Spider-Man. Tá bom. Tá bom. Spider-Man. Então foram as quatro lá de cima, né? As quatro aqui de cima. Rock, Wins, Religião, Spider-Man e Futebol. E reality show. E muito me surpreendeu você não ter escolhido cinema. Não, porque cinema... Eu trabalhei no Omelete. Então eu não precisava manjar tanto de cinema pra estar lá. Então pra mim é tranquilo. E aí eu... E nem tudo é... O que você quer dizer com isso? Eu quero dizer... A minha área é muito mais outras que eu não vou revelar aqui. Mas cinema... Ah, ele tá misterioso, cara. Ele está misterioso. Então tá bom. O problema da galera é que a galera acha que todo mundo que... Como que eu posso dizer? O mecânico, necessariamente, ele não precisa entender mecânica pra consertar um carro. Não. Às vezes o cara é um bom cozinheiro. Exatamente. Péssimo mecânico. Ele só faz pra zoar os clientes. Exatamente. E a galera sempre voltar com um problema novo. Volta lá com um problema novo e come uma comidinha. Fala, puta, comida gostosa desse cara. Vou voltar aqui. E aí volta. O cara dá algum petisco pra pessoa, né? Isso aí realmente acontece na vida real. Bom, eu vou escolher cinco categorias pra você. Eu vou... Ó, vou te ferrar, hein? Ah, eu vou te ferrar. Você, como você é da cultura pop, eu vou começar com uma fácil pra você que é alienígenas. Cultura pop tem muito filme de alienígenas, né? Cid, eu estudei dúvidas duvidosas de alienígenas. Ah, sabe tudo. Então... Sabe, tu tá sabendo tudo. Eu vou de... Será que ele manja de política? E agora? Política. Política, falou de comics. Ele tá... Eu já saquei a dele. Ele tá tentando fazer com que eu não metafore ele. Eu tô falando as categorias, ele não tá esboçando nenhuma reação. Você não vai entrar na minha mente, Cid. Você não vai entrar, cara. Gostei do participante porque aqui é jogos mentais, viu? 50 e 50 é jogos mentais. Deixa eu ver, deixa eu ver algum que o chat esteja falando aí. Isso é igual xadrez, Cid. Você tem que tá pensando duas jogadas à frente. Hum... O chat tá pedindo dinossauro, de novo. Os caras já foram dinossauro semana passada. Dinossauro. Dinossauro. Foram três pra mim. Vou escolher capitais, que é um negócio que eu gosto. Então é mais de curiosidade mesmo, porque deixando bem claro, não sou eu que seleciono as perguntas. O nosso computador são 637 computadores conectados aqui nos estúdios idosos pra conseguir a melhor resposta, a melhor pergunta pra vocês, né? E eu tenho direito a mais uma. Eu vou de... Fecha o olho e escolhe. Vai tranquilo. Guerra. Guerra. Categoria nova. São as dez categorias que a gente vai jogar hoje. Rock and Wins, religião, Spider-Man, futebol, reality show, dinossauros, guerras, capitais, alienígenas e políticas. Todas têm tudo a ver uma com a outra. Tá fácil, hein? Tá fácil. Preparado? Preparadaço. Vamos começar? Bora. Você vai escolher a ordem, né? Tá ligado como é que é? Você escolhe a ordem. Então você escolheu 5, eu escolhi 5, mas a ordem é a sua. Então você pode botar as que você tá mais confortável na frente. Pode tentar botar as minhas na frente. Eu não sei. Usa aí a tua tática. Eita porra. Quero começar com... Peraí, cai o meu cenário aqui. Peraí, peraí. Cai o cenário aqui. Segura aí. Aqui fora que aconteceu. Cai o cenário. Cai o cenário. Beleza. Superproduções aqui. Tá, tá. Vai, manda. Você já viu a energia já, né? Até o seu cenário já tá assustado já, fi. Vou jogar na área que eu gosto. Vamos de capitais. Capitais. A área que eu gosto. Não sabia dessa vertente, hein? Interessante. Capitais. Ó, o negócio é o seguinte. Eu vou abrir a tela. Vai aparecer uma bolinha, né? Vai dar um tempinho ali, que é pra eu também me organizar por aqui, encontrar tua pergunta e tal. E vai começar uns pontinhos ficarem coloridos em volta dessa bola. É o relógio. Durante o tempo, você tem que dar uma resposta. E se você não souber, durante o tempo, você me fala se quer ajuda ou não, tá? Ah, quer ajuda? Grita, que daí ajuda é a resposta que o chat der. Beleza? Fechou. Então vamos lá. É duas ajudas só que eu tenho, né? Duas ajudas. Duas ajudas. Duas ajudas, pô, dá pra brincar legal. Fica tranquilo. Dá, pô. Então vamos lá. No mínimo 150 eu levo. É, é. Eu acho, eu acho. Dá pra levar, tranquilo. Vamos lá. Pergunta na tela. Qual que é a categoria mesmo? Já esqueci. Capitais. Capitais. Para Lord Comics. Toma. Começou. Começou. Qual é a capital do Catar? Boa pergunta. O Catar tá sendo bem falado, né? Ultimamente, por causa de Copa do Mundo, pra aqueles lados lá e tal. Tô se falando bastante de Catar. Qual é a capital do Catar? Letra A. Abu Dhabi? Letra B. Doha. Eu vou de letra B. Letra B, Doha. Sem titubear. Porque, sem titubear, eu tenho uma lógica que eu sempre vou pela primeira coisa que me vem na cabeça. Então, Catar me lembrou Doha, Dora Aventureira. Então, como ela é uma pessoa que se aventura bastante, eu vou de Doha. Ela já deve ter ido pro Catar em algum momento, em algum episódio aleatório. Faz sentido. Com aquele macaquinho. Faz sentido. Não é a Abu Dhabi? Não, a Abu Dhabi tá me lembrando muito o nome de jogador de basquete. Ou então, aqueles lados do Havaí. Sei lá. Vou de B. B. Doha. É uma estratégia um tanto quanto diferente. Né? Vamos descobrir. No de Cômitos, você foi de Doha. Você. 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 Ai, papai. Acertou, porra. Vamos, caralho. Vamos, carotinho. Começou bem. Caraca. Começou bem. E, ó. E ele foi numa categoria que eu escolhi, né? Pô, começou forte aí. Boa. Gostei. Gostei de ver. E outra. Gostei de ver também que você possui estratégias pro programa de hoje, né? Sim, sim. Principalmente, a gente treinou muito hoje. A primeira palavra que vem na cabeça é eu e o chat. Ah. Tava lá. Boa. A primeira... Você lê a pergunta. A primeira palavra que te lembra alguma coisa de universo familiar, você vai nela. Vai nela. Entendi. Porque sua memória afetiva tá ligada a ela. Então, através das memórias afetivas, nós teremos as respostas do Load Comics por aqui, né? Se eu não tiver certeza, eu jogo pro chat. Então tá. O chat me ajuda. Só pra você saber também, o chat 83% tinha ido na resposta correta. Tiaído em Doha. Tiaído em Doha. Obrigado, chat. O chat foi bem, né? O chat foi bem. Você acumulou 50 reais, tá, Lodi? Bom, foi bem. Abu Dhabi era a capital dos Emirados Árabes. Olha aí. Do ladinho, né? Eu tava pensando em... Por que ele lembrou o jogador de... Ah, tem um Abdujabar. Abdujabar. É de basquete? Basquete. Antigo, né? Das antigas de basquete. Tá aí, tá aí. Vamos lá. Próxima categoria, você que escolhe... Deixa eu pensar outra aqui que seja a minha praia também. Eu vou de reality show. Reality show. Tá bom. Tô comendo uma coxinha agora, tá? Desculpa. Reality show. Pergunta. Na tela? Vamos ver. Opa. Escuti um barulho. Foi. 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 Quem apresentou com Pedro Bial a primeira edição do Big Brother Brasil? Letra A. Angélica. Letra B. Marisa Hort. Eu vou de letra B. Marisa Hort. Marisa Hort. Porque a Angélica... Eu tenho 30. Nasci em 91. Dá pra saber. Dá pra saber. A Angélica, ela apresentava o Digimon na Globo e eu odiava ela. Então, facilmente eu ia lembrar se ela aparecesse junto com o Pedro Bial. Porque ela tava com aquele chapéuzinho do seu Madruga na abertura de Digimon e ficava cantando. A Marisa Hort é uma pessoa que eu não lembro. Só me remete a coisas que eu não faço nem sentido. Eu vou de Marisa Hort. Porque eu não gosto da Angélica. Então, é uma posição contra a Angélica essa minha aposta. Entendi. É uma lógica. É que tu traz uma posição contra a Angélica Digimon digitais. Digimon são campeões. Então, ele foi na B. Marisa Hort selecionado. Lodi. Você. Você. 30 anos e não sabe essa, Lodi. Você. Eu não vou entrar na minha mente. Acertou a porra. Vamos, caralho. Falei, falei. Aê, garotinho. Eu sou o Tinha Eliana, mano. Eliana lá cantando na estação. Música do Pokémon. A Angélica eu ia lembrar facilmente se fosse ela. Aê, né? God, God. Convidado forte hoje, hein, mano? Ah, acertou as duas primeiras. Já é um milagre no nosso 50-50. Alguém acertar uma, imagina duas seguidas, né? O que você achou dos outros participantes que vieram por aqui, que você assistiu e tal? O pessoal tá abaixo da sua linha de inteligência ou tá na mesma linha? Fala a verdade. Não mente, não. Fala a realidade. Ó, eu acho que eles estão um pouco abaixo. Um pouco abaixo. Não muito. Porque você não criou essa linha de raciocínio. Eles estavam indo muito numa lógica séria. O Pedro. Eu vi o do Pedro. O Zero também. Eu tô puxando memórias afetivas. Eu lembro da minha infância quando se fala de Angélica. Interessante. Marisa Horta, eu não faço nem ideia quem seja. Então, eu vou nessa. Opa, se eu sei, eu vou. Se eu não sei, eu vou jogar pro chat. Entendi, entendi. Esse dinheiro é nosso chat. A gente tá junto nisso daqui. Pia lá, os caras. É ele. É ele, Cid. Já ganhou a simpatia da galera. É, ou seja, se ganhar o prêmio, vai dividir com todo mundo. Vou. Com todo mundo eu não sei porque vai dar um centavo pra cada. Nem vai dar isso, né? Porque deve ter muita gente assistindo. Mas, pô, galera, uma coisa eu prometo. Se a gente ganhar isso aí, vocês vão ver o Cid abrindo a carteira e tirando, assim, no mínimo, cinquentinha pra gente. Vamos ver, vamos ver. A minha carteira não tem nada, não. Vai comer sushi hoje não, Fih. Hoje não. Vamos lá, olha lá. Eu fiz a janta cedo pra acompanhar o 5050 na Twitch. E já tô no estilo da sexta brisa. Ô, cuidado, hein. Olha aí. Cuidado aí. Cuidado com os caras acendendo os negócios assistindo a live aí. Cuidado. Vamos lá, categoria na tela. Próxima rodada, você já vai? Ó, deixa eu falar uma coisa. Já tá no meio do programa. Se você que tá assistindo a live e acendendo algumas coisas, não vota na enquete não, cara. Deixa a galera que tá mais sóbria votar, por favor. Não, todo mundo pode votar. Você que não sabe a resposta, vota. Você que tá chutando, vota. Se teu filho de seis anos de idade tá no computador, pede pra ele votar. Não tem problema não. Todo mundo pode responder na enquete. Vamos lá, categoria. Tá na tua mão, Lua J. Manda. Eu vou de alienígenas. 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 Do presente ou do passado? Ai, meu Deus do céu. Do passado. Porque tem filmes antigos de alienígenas. Então, espero que o computador escuta isso e pegue filmes do passado de alienígenas. Ah, vai dar certo. Vai dar certo. Então tá. Pergunta de alienígena. Na tela? Hum, vamos ver se de alienígena ele manja. Até agora, né? Ah, tá mandando bem. Vamos lá, vamos lá. Eu sou amigo dos 3D, hein? Sou amigo do 3D. Espero que a amizade tenha feito valer a pena. É um alien entre nós. Por favor. Opa, olha o tempo. Começou. Qual o nome da cidade aonde o E.T. Bilu está localizado no Mato Grosso do Sul? Corguinho. Gravei. Corguinho. 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 Não muito, mas é a primeira frase familiar que vem na minha cabeça quando tá junto com o E.T. Bilu. Corguinho. Sabe? Corguinho. Corguinho. Tá, tá. Alumínio é um... Alumínio é um negócio lá da tabela periódica. É, Alumínio é um nome estranho, né? Será que é a nome de cidade alumínio? Será? Eu vou de Corguinho. Eu assisti o Duvidas Luvidosas, cara. O cara fez lá o bagulho que você... Qual coisa? Você que passou a informação errada lá. Vamos lá. Selecionei Corguinho. E.T. Bilu. De todos os lugares do mundo, ele está no Mato Grosso do Sul, em Corguinho. Poderia estar em qualquer lugar. Poderia estar indo em Londres. Poderia estar na Índia, não. Ele está em Corguinho, no Mato Grosso do Sul. A sua resposta, Lodi? A sua resposta, Lodi? Você! 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 Ih, tá tenso. Eu tô porque... Eu tô porque Corguinho lembra Reguinho também, eu não sei, cara. Minha cabeça funciona igual Tag, cara. Eu tô pensando em Reguinho, e aí eu fico... Agora não dá pra mudar, agora já era. Agora já era. Mas você acertou! Aê, caramba! Vamos, Lodi! Tá fácil, cara. Quer dizer, mais ou menos. Boa, porra! Boa, boa, garoto! Aê! É ele, Chet. Chet, é ele. Ó, primeiramente, quero agradecer, Cid, o convite aí. Foi uma honra estar aqui com você, o Cepzão. Chet é maravilhoso, vocês são fantásticos. Galera, continua aí apoiando o trabalho do Cid sempre. Muito obrigado. Obrigado. E se você quiser ver minhas paradas, Lodi Comics nas redes sociais, Instagram, Twitter, e na Twitch também, fazendo live a partir da meio-dia até as duas da tarde, pra almoçar junto com a galera. Meio-dia, gode, gode. Então tá aí, muito obrigado, muito obrigado. Eu vou me despedindo por aqui. Uh, vou pra câmera total aqui, ó. Plau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!